Música Olá amigos e amigas do Direito Estadaniês, estamos começando mais uma edição, primeiro programa de 2012 e agora vocês vão ficar com as imagens e entrevistas realizadas pela produção no baile da OAB de Praia Grande, noite tropical, tudo a ver agora com as férias, verão, próximo do carnaval. Acompanhe! Música Hoje nós estamos aqui comemorando os 27 anos e é muito bom e Praia Grande é parceira da OAB, Acompanhe! Nós estamos aí, fizemos uma grande parceria, doando um terreno para fazer a sede nova, então a gente está esperando aí que seja aprovado o projeto para a gente conquistar mais uma parceria dentro da nossa cidade. Música A OAB é um dos organismos mais importantes do Brasil, do sistema judiciário e o prestígio da OAB a gente vê principalmente nos eventos sociais, um evento maravilhoso como esse e a polícia civil não podia deixar de prestigiar. E a integração dos advogados conosco, da polícia, tem sido cada vez mais importante para a gente fazer uma polícia democrática e principalmente atendendo os anseios da comunidade. Música Boa noite a todos, eu queria agradecer aqui o convite de participar dessa magnífica festa da OAB e desejar ao presidente um maior sucesso na sua gestão e do relacionamento que nós tivemos na polícia civil com a OAB foi de uma interligação muito grande, de uma colaboração muito grande da OAB através do advogado, através da associação que sempre colaborou com a gente e sabe que os advogados contribuem com a prestação da justiça e a melhor aplicação da lei penal. Música A OAB está de parabéns, esta festa maravilhosa, todo ano participo e esse ano é especial, que é diferente, uma festa tropical, nós viemos mais à vontade, as pessoas estão mais alegres e a OAB está de parabéns por confraternizar todos os órgãos, nós estamos vendo aqui a polícia civil, os advogados, os órgãos, muitos órgãos municipais e o pessoal está de parabéns e a OAB está de parabéns. Música Eu gostaria de dizer para os advogados aqui da nossa subsessão, as advogadas também principalmente, falar desse ano maravilhoso que foi a nossa subsessão e agradecer pelo apoio de todos vocês, pelos novos advogados que receberam carteira, pelos advogados mais antigos que transmitem o conhecimento com mais novos. Foi um ano maravilhoso, um ano que está se findando, essa segunda gestão nossa, à frente da diretoria da OAB, está sendo mais maravilhosa do que a anterior e espero que ela seja concluída no próximo ano, com a inauguração da Casa do Advogado, que é um presente dessa diretoria para os advogados aqui de Praia Grande. Parabéns, parabéns a todos e muito obrigado. Eu gostaria, em nome da diretoria, agradecer a todos os advogados aqui presentes, aos colegas, aos nossos amigos e dizer que pelo terceiro ano a festa é um sucesso, graças ao esforço de todos os colegas, os advogados, os mais antigos, os mais novos, bem-vindos os mais novos advogados e que o ano que vem a gente consiga novamente reunir essa grande massa que está aqui e realizar uma bonita festa, como todos os anos tem acontecido. Obrigada. Música Boa noite, eu sou doutora Lengeli, coordenadora do CAGE, da subseção de Praia Grande, na qual a gente atende, em média, 60 assistidos por dia, de terça a quinta, os necessitados, pessoas carentes que necessitam de advogados, através do convênio que a subseção tem com a OAB, a Depressoria do Estado. E é um prazer fazer parte mais uma vez esse ano da coordenação da nossa festa, onde estão todos os advogados aqui presentes. E é com muito glamour que eu preparei essa festa a todos e espero que todos estejam gostando. Fico muito feliz de estar participando de mais uma festa da subseção de Praia Grande, da Ordem dos Advogados do Brasil. Fico feliz porque estou participando de mais um trabalho, mais uma gestão do Dr. Roberto Araújo e de sua diretoria, que é uma diretoria séria atuante, que trabalha em defesa da classe e também se preocupa com a parte social. E eu fico muito feliz de participar da Comissão de Ética, da Comissão do Jovem Advogado. Parabéns Roberto Araújo, parabéns toda a diretoria por essa magnífica festa. Olha que maravilha essa festa hoje que a gente conseguiu... Congregar todos os advogados aqui da Praia Grande, da região, fazendo uma festa de confraternização que veio aqui o nosso prefeito municipal, os membros do legislativo, autoridades, delegados de polícia e os advogados e seus convidados, nossos convidados, os convidados da classe. A alegria é muito grande realizar um evento que acontece pela terceira vez com essa magnitude que nós temos hoje aqui. Casa cheia, como sempre tenho falado aí, comida boa e uma dança que alegra os corações da gente. Então eu só tenho a agradecer a classe, os colegas que entenderam essa mensagem, que estão aqui presentes, reunidos conosco, né? Nesse evento maravilhoso, abraçado pela sociedade, demonstrando a importância que tem a profissão do advogado. Obrigado, obrigado àqueles que não puderam vir. Fica aí uma mensagem de convite, né? Para a nossa próxima festa, o ano que vem. E vejo um pouco mais da festa aí com o Walter. Ele vai defender muito bem o que eu estou falando, porque é fato, como fala o advogado, a nossa festa é um fato. Obrigado, Walter, pela essa ajuda que você nos dá. E obrigado a todos os nossos convidados e aqueles que de coração estão aqui presentes conosco. Um abraço a todos e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí